Finalmente posso dizer a verdade? Eu sou toda feita de silicone. A voz confirma, este é, não é nada. Vou declarar uma guerra aberta ao pneu. Vão ter de recitar os Lusíadas. As armas e os canhões assim inaptados. Passaram ainda além da ter provado. Da-pra-da-ta-provaria. Da-ta-provena. Ah, eu sei, já estou a bater a mão. Estou a apanhar com lucas de madeira? Vamos ouvir as notícias? É banana. O meu microfone é duro como uma banana? Pergunta à Tatiana. Ai calor, ai calor, ai calor. Já chega. Eu já ia por ali a linguagem. I am back up running back for more. I am back up running back for more. I am back up running back for more. O que faz aí? Tu és o histórico e olha para ti. Ai, ainda estou pior. Não estás na água? Que posso? Que é meu merceque? Para pagar-te, eu sou o meu silicone. Tens que ir para mim umas 300 vezes ao poupon. O que é assim? O que é assim? O que é assim? O que é assim?